Eu fui chamado pelo diretor do hospital para examinar uma paciente que estava internada e tinha vindo de um quartel e me defrontei com uma cena profundamente chocante. Uma mocinha, estudante de UNIB, que estava em estado de choque, hoje até se chamaria de pânico pelo olhar dela de pavor, não se mexia, não falava, só chorava. Depois de mais ou menos uma semana, ela começou a se abrir e me contar como foi a tortura, que era também orientada por um médico para não deixar marcas e levava choque em todas as partes do corpo e para confessar e dedar, como se chamava na época, colegas que podiam ser subversivos e, portanto, contra os militares. Nesse período, houve um encontro que havia mensalmente com os chefes das unidades diversas. É claro que fizemos críticas ao estado em que estava o hospital e ao sofrimento dos pacientes dos pacientes que não tinham medicação e esperamos que desse algum resultado. Passados alguns meses, simplesmente fomos chamados nós quatro, eu era um dos quatro, a comparecer que era o gabinete do diretor e assinar a nossa demissão. Quinze anos depois, através de um telefonema de um colega, eu compro um livro que tinha saído e que falava sobre alguns arquivos da Justiça Militar. Esse livro é Brasil Nunca Mais, que o Dom Arnes, lá de São Paulo, conseguiu ter acesso a esses processos. E, ao ler o livro, eu encontrei, num capítulo, uma parte do meu parecer confidencial ao diretor. E, nesse parecer, eu declarava as consequências de uma tortura que eu tinha assistido. Com relação ao que um médico sente e o que eu senti, primeiro, uma enorme revolta pelo lado destrutivo que o ser humano carrega, muitas vezes encoberto e que eclodem em situações das mais diversas, uma delas é a política e a outra é o sofrimento de alguém que passa por uma violência tão cruel. Mas, de todas essas, uma das que mais toca a um médico que se propõe aliviar a dor, o sofrimento, e até salvar alguém, é a impotência. Então, eu me senti profundamente impotente.